Minuto Endoecto, um oferecimento MSD Saúde Animal. Panacur 10%, o vermífugo que traz proteção e rentabilidade ao seu rebanho. Verminose gastrointestinal em bovinos. Na criação de bovinos, uma das principais causas de decréscimo da produtividade é a infecção parasitária. Os endoparasitas causam uma doença conhecida popularmente como verminose e acomete animais em diversas regiões do Brasil devido ao predomínio de clima quente e úmido. A verminose é causada por nematódeos gastrointestinais e gera um impacto econômico na criação de bovinos no Brasil em torno de 38 bilhões de reais anualmente. Dos prejuízos causados por esses nematódeos, destaca-se os efeitos deletérios no ganho de peso, na conversão alimentar, na produção leiteira, no desempenho reprodutivo, na qualidade da carcaça, no sistema imune do animal e, em alguns casos, pode ocorrer a morte. Os principais nematódeos gastrointestinais de ruminantes no Brasil são do gênero Esses parasitas estão localizados em diferentes órgãos dentro do animal, como abomaso, intestino delgado e intestino grosso. O ciclo de vida dos nematódeos é dividido em duas etapas, uma que ocorre no ambiente, denominada fase de vida livre, e outra dentro do animal, denominada fase parasitária. Na fase de vida livre, ocorre a eliminação dos ovos nas fezes dos animais e o desenvolvimento até a forma infectante, que é a larva do terceiro estágio, L3. Em boas condições de temperatura, este desenvolvimento ocorre em 7 a 10 dias, podendo se estender nos meses mais frios. A L3 deixa o bolo fecal com o auxílio da chuva e nas horas mais frescas do dia, podendo se deslocar horizontalmente de 15 a 40 cm de distância do bolo fecal. No deslocamento vertical, ela vai para o topo da pastagem para ser ingerida pelo bovino, sendo que os períodos do dia com maior quantidade de L3 nas pastagens é por volta das 8 da manhã. No animal, ocorre o desenvolvimento do parasita até seu estágio adulto, ocorrendo a reprodução entre eles e postura de ovos nas fezes. A fase parasitária pode ser de 18 a 40 dias, dependendo da espécie de nematódio. Porém, em condições de temperaturas extremas, frio ou calor, eles podem reduzir o seu metabolismo e permanecer em hipobiose, esperando as condições climáticas melhorarem. Os bovinos com verminose gastrointestinal podem ter manifestações clínicas e subclínicas, sendo em torno de 5% clínicas e 95% subclínicas. Os prejuízos econômicos pela verminose subclínicas são piores e difíceis de serem estimados. Estes endoparasitas podem causar espoliação e lesão traumática na mucosa dos órgãos dos animais durante seu desenvolvimento, tendo como destaque hemoncos SP e copéria SP. Hemonco se alimenta de sangue, podendo ingerir 0,08 ml por dia, além de causar danos à mucosa do abomaso do animal. Em altas infecções, os animais podem apresentar mucosas pálidas, hipoproteinemia e edema, principalmente da região submandibular e extremidades. Copéria causa irritação da superfície do intestino delgado do animal, levando a uma inflamação, ocorrendo diarreia, baixa absorção de nutrientes e menor ganho de peso do animal. Esses danos causados pelos parasitas podem se agravar, principalmente quando associados à subnutrição dos animais, falha de manejo e ineficácia dos vermífugos. Na criação de bovinos, a verminose gastrointestinal é frequente especialmente nos animais jovens, da desmama até 24 meses. Quer saber mais sobre os desafios no controle da verminose em bovinos? Fique ligado no próximo Minuto Endoecto! Música 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 Música